Olá, nesta primeira videoaula sobre gestão de pessoas no setor público, trataremos de um conjunto de transformações ocorridas na sociedade e, por sua vez, nas organizações, na forma de gestão das organizações e também nas teorias sobre gestão organizacional, transformações essas que impactaram diretamente na forma de atuação da área da gestão de pessoas, trazendo novos desafios para essa área e exigindo com que a mesma assuma um novo papel, um novo perfil dentro das organizações. Em um passado relativamente recente, a área de gestão de pessoas cuidava predominantemente de aspectos mais tradicionais inerentes a essa função ou, em alguns casos, atividades mais burocráticas, como é o caso da contratação, demissão, processamento de pagamentos. No entanto, no momento atual, esta área de gestão de pessoas assumiu ou deve assumir um papel estratégico dentro da organização. Dessa forma, todos os processos relacionados à área de gestão de pessoas, até mesmo aqueles mais tradicionais ou burocráticos, precisam ser repensados, planejados, redesenhados de uma forma articulada com os objetivos estratégicos da organização. Isso significa que a área de gestão de pessoas deve desenvolver meios para que as pessoas possam se desenvolver a partir do seu ambiente de trabalho e, com isso, gerar melhorias nos processos organizacionais que vão repercutir em um melhor desempenho da organização. Esta é uma das funções da área da gestão de pessoas. Para entender um pouco melhor sobre esse conjunto de transformações que impactou na forma de atuação da área de gestão de pessoas, nós precisamos nos reportar a dois momentos importantes na história. A sociedade industrial e a sociedade do conhecimento, esta, a atual sociedade. Falar um pouquinho da sociedade industrial significa, obviamente, falar da Revolução Industrial ocorrida nos séculos 18 e 19. No contexto da Revolução Industrial, as organizações industriais planejavam todo o seu processo de gestão a partir dos processos, das etapas do sistema produtivo. Todo o foco de gestão estava voltado, portanto, às tarefas. Do aspecto teórico, nós temos, nesse momento da história, o surgimento da abordagem estruturalista. Destacam-se autores como Taylor e Fayol, que são os precursores da administração científica e da teoria clássica da administração. É a partir das bases fornecidas por esses autores que se estabelece o formato produtivo no momento industrial, onde se destaca o modelo fordista, o modelo ford de produção. Sintetizando, toda a produção era organizada em uma linha produtiva em que a atividade era subdividida em pequenas etapas. É o conceito da divisão do trabalho. E cada operário ou conjunto de operários cuidava de uma parte dessas atividades. Observem que a busca pela produtividade, ou seja, produzir mais com menos recursos ou com menos tempo, toda essa busca era focada nos processos, na execução, no operacional. Então, falar de competências profissionais nessa época do momento da Revolução Industrial, basicamente era falar dessa habilidade operacional. Não havia um espaço para difusão ou discussão de conhecimentos organizacionais, sobretudo a partir da base de trabalhadores de uma organização. Ao contrário, os trabalhadores eram, de certa forma, conduzidos a um ambiente de alienação em relação ao seu trabalho. Não se falava, portanto, nesse espaço para que fluíssem as novas ideias. Contudo, a partir do século XX, nós temos um conjunto de transformações que muda essa realidade. O setor de serviços, da área de comunicação, os setores tecnológicos, de um modo geral, entram em ascensão no século XX e isso traz uma mudança no perfil das organizações. De modo geral, as empresas passam a investir uma boa parte de seus recursos em novas tecnologias. E com isso, demandam trabalhadores mais bem preparados, mais bem qualificados para dar conta dessa nova realidade. Então, essa mudança do perfil organizacional acaba refletindo, por sua vez, em uma mudança no perfil dos profissionais que precisam se preparar para poder dar respostas adequadas a essas novas exigências. As novas teorias que surgem no decorrer do século XX retratam essa nova realidade. Um exemplo é a corrente humanista. Em contraposição àquelas ideias estruturalistas que tínhamos em Taylor e Fayol, a corrente humanista vem a valorizar as pessoas dentro do ambiente organizacional e nos processos de gestão. Temos aí, portanto, uma contraposição entre duas correntes distintas. Nessa evolução teórica, surge também, no século XX, a corrente integrativa que busca equalizar o aspecto estrutural ao humano trazendo novas perspectivas de gestão. Essa evolução continua acontecendo, passamos por outras correntes, como a visão sistêmica, às abordagens estratégicas, até que chegamos a conceitos como a gestão do conhecimento e a gestão por competências, que são elementos teóricos mais recentes do final do século XX e agora sendo bastante abordados nesse século XXI. Mas o que nós queremos mostrar com este rápido histórico sobre as questões teóricas e práticas da gestão organizacional é que no decorrer desta transformação da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, as pessoas passam a ser o foco dentro da gestão e a área de gestão de pessoas acaba sendo muito importante nesse sentido. Se for para sintetizar esse conjunto de transformações que relatamos, nós podemos observar que houve uma mudança em relação à concepção do trabalhador dentro da organização. Na sociedade industrial, o trabalhador era visto pela concepção do homem econômico, um indivíduo que basicamente buscava retribuições financeiras por meio dos salários em contrapartida aos serviços que prestava nas organizações. Com essas transformações ocorridas agora na sociedade do conhecimento, nós temos a concepção deste trabalhador pautada no conceito do homem social. A empresa, ou a organização de modo geral, ela é um ambiente social em que o trabalhador está inserido. E nesse sentido, muito mais do que retribuições meramente financeiras, o profissional busca reconhecimento, ele busca um espaço para que possa contribuir efetivamente com suas ideias, ele busca valorização profissional, um espaço no qual ele possa se desenvolver juntamente com a organização. Portanto, as pessoas, de fato, são o foco da gestão. E é nesse sentido, dentro do contexto da sociedade do conhecimento, que a área de gestão de pessoas deve assumir o caráter estratégico, possibilitando o desenvolvimento das pessoas e, por meio delas, o desenvolvimento organizacional. No caso do setor público, temos muitos desafios a serem superados. No entanto, o conjunto de características e esses desafios inerentes aos órgãos públicos serão objeto de uma próxima videoaula. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto